E agora eu vou fazer um pedido pra você, o Alfredo, ele tem 49 anos, ele tem síndrome de Down. Ele foi diagnosticado em novembro com uma doença e agora já está evoluindo para a leucemia. Ele precisa urgentemente fazer uma cirurgia porque está tendo hemorragia. Ele precisa, gente, de 64 bolsas de sangue de qualquer tipo. Se você pode ajudar, se você é doador, não é doador, mas gostaria de ser, é só você ir até a Santa Casa de Misericórdia e fazer a doação de sangue em nome do Marcos Alfredo Alcalá Pérez. A Santa Casa fica na Rua Campinas, na Vila Americana do Brasil. Então você pode chegar lá, diga que quer fazer a doação de sangue em nome dele e assim você vai ajudar a salvar a vida aí desse rapaz. Combinado?